Olá, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir um tema que ganhou relevância nos últimos dias, nas últimas semanas, que é a relação da China com o Afeganistão. E para discutir esse tema eu tenho aqui comigo Rafael Cunha de Almeida, ele é doutorando em Políticas Públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem mestrado em defesa e estratégia pela National Defense University de Beijing, na China, também licenciatura em História, e foi oficial de ligação militar na Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul entre 2003 e 2014, durante a eclosão do conflito interno lá no Sudão do Sul. A gente vai falar aqui sobre aspectos super relevantes da relação da China e do Afeganistão, aliás, a gente não, o Rafael vai falar, e então ele vai abordar essa relação sobre o ponto de vista de aspectos históricos, culturais e também perspectivas dessa relação, né? A China faz fronteira com o Afeganistão, então são países que estão ali, de certa forma, muito relacionados e a China também tem ganhado, nos últimos anos, mais relevância no palco geopolítico mundial, então, e o Afeganistão numa crise profunda, né? Agora, e então a gente vai olhar para essas questões. Rafael, muito boa noite, super obrigada por ter aceitado o convite e você vai contribuir muito aqui para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, Anaína, boa noite a todos que estão ouvindo aí. Eu que agradeço a oportunidade aí e o convite para poder falar um pouquinho sobre essa questão aí e dar uma visão de quem estudou lá na China, né? Aí a imagem primeiro que eu coloquei foi lá da MDU, onde eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e um curso que ele permite, ele possibilita, né? Ele passa o que os chineses, você está estudando com eles, como eles se enxergam e como eles enxergam o mundo. Então, com a relevância dessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né? E a questão da relação China-Afeganistão como fica, né? Como ficaria ou como tem ficado, né? Nessas ramificações diplomáticas e outras, eu acho que cabe uma visão sobre história e cultura, de relembrar alguns aspectos que talvez a gente consiga, usando-os, auxiliar a entender melhor. Um é, tem aí uma citação do Sun Tzu, não tem como não falar em defesa chinesa, em estudos na China, sem falar desse ponto, né? E se a gente for olhar, é uma frase que combina muito com o momento que aconteceu e com as estratégias diversas, tanto da China regionalmente, quanto dos Estados Unidos e de outros poderes ocidentais que já estiveram pela região ali, né? Em outras ocasiões. Então, a gente olha aí, né? Essa frase, a significância dela, né? Não tem nenhum país que tenha se beneficiado, né? De uma guerra prolongada, né? E esse ponto, assim, não é só uma questão de Sun Tzu, ele bate com outros autores de defesa também, aí citando rapidamente, porque a minha área mais específica é de defesa, né? Mas é o mesmo pensamento de Klausiewicz, sobre a questão de defesa ser importante e de conflitos quando ocorrerem, tendo que procurar ser resolvidos, né? De uma forma mais rápida e permanente possível. E o que a gente vê na região e no Afeganistão foram conflitos muito longos, desde séculos passados, que acabaram gerando o apelido, o epítome aí, né? De cemitério de impérios, né? Mas talvez essa saída, como eu ouvi um professor que eu considero muito falando outro dia, talvez ela seja um cemitério de outras questões também, né? Até de políticas de construção de Estado, de condução de política exterior, de apoio a outros países. Isso tem saído críticas, inclusive no Economist saiu uma hoje, sobre os Estados Unidos, um dos problemas dos Estados Unidos nesses proxy states que eles apoiam, seja não conseguir lidar com a corrupção deles, né? Mas é um outro tema para estudar melhor, talvez não seja só isso, né? Mas o modo de governança, o modo de exportar a política internacional. Bom, como a gente vai falar em cultura e história, essa aí é uma foto de um mapa de um museu lá da China, né? Que mostra quatro grandes civilizações e da região, né? E na perspectiva deles. Então, a gente vai ver aí, né? Que o caminho que traça ali a parte inferior do que vai passar pelo Afeganistão, já de longa data, né? Tem povoamento, ocupação e ligações com civilizações muito antigas e proeminentes e que, às vezes, pela nossa posição e visão do Ocidente, a gente não tem ideia da dimensão, né? Desses impactos, do trâmite e do intercurso cultural, econômico, social que existe ali naquela região, né? Por esses caminhos, essas ligações entre essas regiões todas, transitaram mercadorias, cultura, modelos de legislação até primevos, religião, budismo, o cristianismo primevo passou por ali também. Então, existem ligações muito mais antigas e profundas do que a gente imagina, que tem uma relação ainda hoje com essas questões que vão refletir na situação afegã atual e na situação da relação China e Afeganistão. Dentro da estratégia comparativamente longa, porém circundante, como o exemplo que o Kissinger usa, né? Do xadrez joga o Ocidente em política internacional. O Ocidente joga xadrez em política internacional. E assim, a China joga a Mahjong, né? Que é o jogo popular deles lá. De ir cercando com calma até atingir um objetivo num prazo mais longo. E um dos objetivos aqui é tentar mostrar isso, né? Que essa aproximação China-Afeganistão, ela não é somente um oportunismo referente de uma condição política que aconteceu, mas está dentro do planejamento estratégico chinês de relações econômicas, comerciais e diplomáticas com aquela região. E para isso a gente fala desses caminhos que ligaram essas civilizações desde milênios aí, que eram a rota da seda, né? Então, se a gente for olhar ali, está marcado ali por acaso, por acaso não, né? Eu escolhi a imagem, mas em verde, o Afeganistão atual. E a gente vê que ele é o centro, né? De um feixe que compõe a antiga rota da seda e tem ligação com um projeto diplomático e desenvolvimentista geopolítico chinês atual, que é o Belt and Road Initiative, né? O BRII ou... Tem diversas traduções para o nome aí, eu vou continuar falando do Belt and Road Initiative, mas é... Então, ele está num ponto que a gente dá para considerar um centro de gravidade, se for usar um conceito de defesa aplicada a essa questão geopolítica e de ligações culturais, comerciais e históricas, né? Na rota da seda, que uniu civilizações e que sempre foi a área mais sensível em aspectos geográficos e sociais, mesmo desde aquela época, em relação à segurança no trânsito e na ligação entre essas regiões. Então, esse posicionamento geográfico e histórico, ele ajuda a entender que, inicialmente, o interesse chinês na região, ele é muito, muito mais antigo, né? Ou ele acontece, as relações ali, há muito, muito mais tempo do que, simplesmente, esse reconhecimento diplomático do Talibã na conquista do Afeganistão após a saída dos Estados Unidos. Então, dentro dessa questão que alguns autores trabalham e alguns professores trabalham muito mais aprofundadamente do que eu posso falar sobre isso, né? Mas sobre eixos de poder mundial, a gente pode raciocinar que essa região sempre foi uma questão periférica para o entorno de uma China milenarmente dominante ou proeminente ou hegemônica em questões econômicas, culturais e sociais, né? Quando a gente vê os estudos que alguns autores e que alguns professores, eu me permito falar aí porque são conhecidos e amigos, em diversas áreas, né? E vou falar, durante o decorrer da apresentação aqui, que eles podem aprofundar, às vezes, são áreas e pessoas com quem vocês podem procurar os pontos mais específicos sobre esses assuntos. Porque, quando a gente vai falar de Afeganistão e China hoje, vamos falar de geopolítica, vamos falar de questões de terrorismo, vamos falar de questões de história e cultura, de religiosidade, né? E tem, o meu ponto aqui é ver essas relações China-Afeganistão e China-regional, Paquistão, outras áreas também, impactos disso, geopolítica, mas tem muita gente escrevendo, falando muito bem sobre aspectos específicos e mais aprofundados disso, como a geopolítica regional e mundial em relação à China, terrorismo, o conflito lá do Talibã e nas proximidades em torno do Daesh também, coisas dessa natureza, né? Bom, então a gente fez uma caracterização interessante aí sobre a importância geopolítica, a ocupação geográfica e humana ali na região e as ligações culturais e históricas que tem com a China e com todos esses povos aí do entorno e os países que atualmente se encontram nas regiões centrais, dominantes e hegemônicas, que dá para citar a China e a Rússia também nessa questão, desde bastante tempo já, e essas áreas periféricas aí que se situam no caminho de toda essa rota antiga. São só mais imagens de internet para a gente poder ter uma imagem e ver ali, acabou no mapa aparecendo, as ligações com outras áreas aí muito importantes, com aqueles quatro grandes civilizações, se vocês lembrarem ali o que eles estavam mostrando, nem falavam em Roma, eu sou historiador da antiguidade, adoro o tema sobre Roma, né? Mas eles falavam ali sobre as religiões, as civilizações da Índia, ali antiga, né? Da Pérsia, as civilizações ali do rio, que hídricas, que deram origem à civilização chinesa também, e as questões ali mesopotâmicas, né? Eram a ligação, e a gente pode ver quando faz, ver essa rede de estradas simplificadas aí, como essas quatro grandes civilizações, historicamente, se interagiam por esses caminhos todos, que, em grande parte, passam ou acessam o atual Afeganistão. Essa é uma referência, um livro que eu comprei esse ano, que trata desses aspectos geográficos, culturais, históricos, ocupação humana e interações diversas sobre a Rota da Seda, né? É uma obra baseada muito em imagem, a gente pode ver, relatando mais uma vez, essa questão da importância dessa ligação, o mapa do século X, que é o que tem aí, ocidental, sobre essa rota. Um capítulo inteiro falando sobre a ligação do mundo chinês, da civilização chinês, com esses povos que ocupavam as estepes, que se dirigiam para aquela região, né? E como essa interação antiquíssima, ela mostrou ligações e colisões, né? Framed and collision, né? Entre esses mundos. E continuam, né? Pelo que a gente vê. Continuam, vão continuar a fazer essas ligações e colisões. E aí, é só lhe caracterizando. A grande questão do caminho, do acesso, que é para aqueles pontos lá, dessas passagens pela estepe, pelos povos, a imagem da águia aí, né? Dos povos que ocupavam as estepes ali, os povos mongóis, que durante muito tempo também controlaram o Império, a China e essa rota toda, né? Eles também têm um posicionamento estratégico em questões geográficas ali durante muito tempo e um papel fundamental na manutenção dessa rota durante muito tempo. Ontem eu li um artigo também, que tratava, era do The Economist, né? Trazendo aspectos econômicos e falando da fronteira do Afeganistão com a China e dizendo, não, a fronteira é pequena, são 76 quilômetros somente, tem dois acessos em estrada que não tem muito movimento, então, não vai ser algo significativo em termos de conexão. Eu acho que, eu discordo, né? Nesse ponto que eu vejo, até historicamente, se você for olhar, um dos pontos que ele coloca nos acessos a essa região, e aí é uma imagem, depois passando as estepes, nessas regiões montanhosas que chegam para o Afeganistão, desde sempre essa comunicação foi feita por caminhos sinuosos e estreitos, pequenos e de tráfego difícil, mas ocorreu, era por onde chegavam as porcelanas no ocidente, né? Então, hoje, com a questão da programação chinesa de investimento em infraestrutura e o interesse, como eu falo, milenar que eles tinham na estabilidade e segurança dessa região, vocês podem esperar investimento e que esses espaços sinuosos que a gente vê nas fotos aí e que até hoje funcionam dessa forma precária, eles sofram um investimento grande de infraestrutura chinesa e de conectividade. Quando a gente lembra conectividade, vai falar em modal, e esse projeto todo de infraestrutura chinesa que aproveita o que eram esses caminhos da Rota da Sede, que amplia a ligação e a importância para o Estado chinês de um Afeganistão estável, independente de quem seja que esteja na governança do Afeganistão, você tem que lembrar que o Afeganistão estável também implica entrada de espaço aéreo, livre e seguro, então não são só os dois passos nos 76 quilômetros que vão ser os pontos de ligação. Então, você pode esperar aí que sim, esse pequeno espaço de fronteira, ele vai significar muito para essa questão da ampliação, da logística, da exportação e da conexão chinesa com todos os estados dali. Eu lembro o mapa ali que eu coloquei e que mostra aquele centro de gravidade de um ponto nodal ali e que milenarmente foi frágil em segurança para a passagem de mercadorias e o acesso pela região. Quem é só ler um pouquinho sobre a história, ver outros exemplos de Marco Polo e etc., de diversos períodos, que vai ver que a fragilidade estava ali, no corredor paquistanês e naquela região do Afeganistão. Pela característica do terreno, essa é uma foto de uma região da China, essa foto é minha, indo para lá, não tão perto assim, mas para a gente ter ideia de como são esses acessos. E que às vezes, aí no caso, é um local que foi represado, que existem rios, mas não são tão, quando fala nesses estreitos, é isso daí. E olha o que passa por aí, olha o que tem construído. Essa é uma região, indo para aquela região, mas bem antes de chegar naqueles anecúmenos de Xinjiang e etc., e você pode ver que, olha, é um pequeno passo entre montanhas, mas olha o que já tem construído aí, aonde eles conseguiram chegar com a infraestrutura. Bom, essa é só mais uma repassada sobre essas questões, da ligação que a gente tem agora, que deu essa ideia da rota da seda e da ligação com todos esses países, e para a gente poder passar e ter uma ideia de um panorama aqui, de todos esses outros países que têm também a influência muçulmana e que seguem ali a mesma questão da fronteira com a China, que fazem algumas pequenas fronteiras e que tiveram outras relações, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão, onde alguns existem etnias que são muito similares ou ocupam mesmo os espaços geográficos independentes de fronteira do que os uigures em Xinjiang, de origem muçulmana, e outros povos que entram em etnias que alguns chamam de túrquicas também, até na classificação chinesa de etnias, eles colocam dessa forma. Os uigures é uma pequena minoria dentro de uma minoria de ramo linguístico e étnico túrquico, de acordo com um livro e a classificação chinesa sobre políticas públicas étnicas, que eu tenho ele, que tive acesso. Bom, aqui, já entrando nas questões chinesas, para a gente entender um pouco de China e fazer relação com essas questões, a gente vê aqui aquela dimensão do corredor do Afeganistão e o encontro dele com a província de Xinjiang. E uma província chinesa que tem uma característica também, a gente tem que entender nessas relações, da organização chinesa, de como ela faz essa administração. Aqui é uma foto de Xinjiang, para vocês olharem, pô, às vezes soa de dúvidas, de como é a questão da relação chinesa com muçulmanos, eu sei que vai perguntar isso, com a religião muçulmana, e a questão chinesa em si de políticas de relacionamento com religião e religiosidade, ela é muito complexa e controversa. E faz muito tempo que ela é assim, não é uma questão do governo que assumiu, ou do Estado, do modelo que assumiu em 49 na China. A China sempre teve uma relação tumultuosa com problemas religiosos. quando você estuda a história chinesa, você vai ver as rebeliões dos turbantes amarelo e vermelho, que tem turbantes amarelos e turbantes vermelhos, que tem ligações com questões muçulmanas, que ocorreram rebeliões com grande repressão violenta e problemas sociais. Você vai ter a questão da rebelião Taiping, você vai ter a guerra dos boxers, você tem muitos conflitos na China potencializados por questões religiosas e que, como tudo na China é mega dimensionado, uma crise dessa que ainda envolva questões de religiosidade, que são sempre muito fervorosas, em todo o aspecto histórico chinês levou a crises homéricas, gigantescas. Homéricas não dá nem para usar como conceito, é um parâmetro ocidental. Eu usaria até Taipínicas, porque Taiping é uma revelião que devia ser muito mais estudada. Foi um conflito prolongadíssimo, violentíssimo e com esse caráter místico, religioso, social, de diferenças sociais dentro da estrutura chinesa que refletem toda a questão e o literal pavor chinês sobre qualquer desordem que nasça numa origem de um problema religioso. Eles têm muito disso. Mas, ainda assim, essa é uma foto, tem uma placa aí, Muslim Commodities, de uma loja vendendo produtos muçulmanos em Xi'an. E Xi'an é a cidade lá dos guerreiros de Terracota que é a origem da rota da seda inicial. E que tem, por conta disso, uma presença muçulmana muito grande ainda. E olha que já não é tão pertinho assim, de Xi'an e daquelas outras áreas. Você tem, então, até assim, e teve há muito mais tempo, uma presença de não só Uigus, mas outros povos muçulmanos em outras áreas da China. Essa é uma foto do livro mostrando um projeto da Unesco, quem se interessar sobre o mapeamento georreferenciado sobre o que era a rota da seda atual, quem estudar em mais detalhes sobre a rota da seda antiga, sobre a Belt and Road Initiative. E, dentro dessa questão geográfica, poder mostrar aqui aquela aproximação para a região e os amecúmenos que a gente tem lá de ocupação. Quando você chega na direção da fronteira da Federnestão, reforçando, são áreas pouco ocupadas, normalmente desérticas, e com essa presença dos uigures, cazaques e outras linguagens menores ali, em uma área muito pouco povoada. E aí eu levo para a questão da exploração econômica de áreas anecúmenas, ou áreas em conflito também, e tiro daí a experiência que eu tive no Sudão do Sul, de ver isso. Essas áreas de difícil ocupação por infraestrutura ou por questões de conflito, como pega toda aquela região ali também das fronteiras com a China com esses outros países, normalmente elas possuem grandes reservas. Não é uma surpresa tão grande quando você vê e apareceram notícias recentes, para quem estuda geopolítica de ter essa percepção de que obviamente você vai encontrar muitos recursos minerais não explorados nessa região. É só olhar o caso do Sudão do Sul. Um exemplo de lá é na década de 50 eles tinham recém começado a explorar a questão da mineração de ouro. Até hoje já tem empresas estrangeiras com contratos firmados para quando acabarem os conflitos na região poder fazer a exploração. Então obviamente e claro que lá facilita pela questão da ocupação europeia o mapeamento todo que o Commonwealth fez e o início até disso aí diferente dessas regiões que provavelmente quando se começar o desenvolvimento de infraestrutura para elas e nessas relações China e Afeganistão ela vai encontrar muita facilidade no campo econômico de se projetar em relações a contratos que explorem essas capacidades econômicas minerais existentes na região sendo que além disso a infraestrutura provavelmente vai ser a chinesa se desenvolvendo por lá os modais de transporte ferrovias rodovias etc aí é só mais uma visão dessa questão para a gente ter a ideia da diversidade étnica e linguística que a gente encontra na China como um todo em particular naquela região nas fronteiras que se dirigem lá pelo Afeganistão a densidade populacional reforçando esses dados que foram falados e a diversidade de grupos étnicos existentes também e seu quantitativo quando a gente vai falar em Uigur então a gente pode raciocinar em termos aí né de 8 milhões de pessoas né e dentro de um valor populacional imenso dentro da China a gente tem uma noção do espaçamento de geografia humana que a gente tem na região e aqui a divisão política interna da China uma coisa que facilita entender essas relações das regiões com a China são esses conceitos de regiões autônomas né o pacto federativo chinês ele é diferente do que a gente conhece classicamente a república e e essas situações de estados da federação eles variam muito eles têm diversas regras legislação e modelos diferentes é o básico você tem as províncias as regiões autônomas é você tem algumas aquelas zonas exclusivas que quase todo mundo já ouviu falar né regiões administrativas especiais é algumas municipalidades que por sua características fazem ligações direto com o governo federal e essas regiões autônomas se vocês olharem as quatro regiões autônomas que nós temos aí é todas são em áreas que tem potenciais de conflito e o que significa ser uma região autônoma dentro do pacto federativo chinês que é muito estratificado é centralizado e o processo decisório de qualquer coisa dentro da China ele passa por um controle hierárquico muito grande um outro fator para entender China e relação de China seja com Afeganistão seja com qualquer outro país a gente conversa muito com a Janaína sobre isso e com quem mais a gente conversa sobre China para você saber sobre China você tem que estudar um pouquinho entender um pouquinho do taoísmo do confucionismo dessas questões de como eles enxergam o mundo as relações hierárquicas que trazem o confucionismo e o reflexo disso dentro inclusive do modelo de governo de estado que eles têm hoje são questões de funcionarismo público hierarquizado especializado e estreito e interligado por uma questão de uma sociedade extremamente submetida da disciplina desde muito tempo atrás porém essas regiões que eles chamam de regiões autônomas pelos problemas que ele tem no caso da Inner Mongólia que é uma questão na verdade é uma região onde tiveram problemas também assim antes toda Mongólia já foi ocupada pela China e ali é uma área que sofre influência muito grande da Rússia e antes da União Soviética se vocês olharem procurarem no mapa o traçado da Transsiberiana vocês vão ver onde elas passam e entender porque que na história das relações internacionais ali a Rússia quem seja antes ali que você denomine acabou apoiando a independência da Mongólia criou-se uma buffer zone ali para um modal importantíssimo de ligação da Rússia com a região que por exemplo já foi chinesa também o porto de Vladivostok outras áreas ali do que hoje são áreas de que transitaram entre ocupação russa e chinesa então a área do Tibete onde eles tem também questões étnicas políticas e áreas contestadas e a província lá de Xinjiang onde tem problemas de terrorismo e dessas minorias étnicas muçulmanas o que quer dizer essas regiões autônomas é que algumas decisões em esferas administrativas menores eles podem tomar sem passar necessariamente por todo o fluxo referente ao trâmite partidário político chinês eles podem fazer algumas legislações específicas de nível menor que não interfiram em aspectos que sejam core como segurança defesa e outros dessa natureza de forma que eles tenham uma certa válvula de escape para as tensões que eles encontram aí e que se permita uma discussão até se trazer esses problemas para ser estudado nas cúpulas políticas chinesas então essa é mais ou menos o significado e o trâmite o funcionamento dessas regiões autônomas não quer dizer que elas se governem sozinhas quer dizer que elas podem tomar em algumas esferas algumas decisões sem passar pelo trâmite todo dos daqueles político partidário chinês né bem aí sobre questões de segurança em relação com a Febrenistão a gente pode ver que os interesses de segurança interesses nacionais da China né aí é uma é uma palestra que a gente teve pela Heimi University lá né eles sempre vão falar em integridade territorial soberania modernização estabilidade política né e tratando sobre as relações internacionais da China com os outros países sobre esses princípios né procurando os princípios da coexistência pacífica independência não intervenção e preferir a justiça internacional então essa é como os chineses vêm de passar para o exterior a sua política externa é a visão deles apesar de que se você fizer uma análise cultural é é muito complicado o chinês pelos aspectos de interiorização de isolamento deles por vezes entenderem certas modelagens de relações internacionais como o ocidente faz né eles têm certa dificuldade de entender esses pontos assim e tem uma tendência a ver o modelo deles também né é como e inferir né que o modelo deles seja é algo viável apesar de adaptado a realidade do do das relações internacionais então a estrutura que eles procuram nessas relações internacionais passadas por quem estuda relações internacionais na China né são isso né a diplomacia com os grandes poderes com os vizinhos é uma diplomacia de desenvolvimento mundial que eles passam ou tentam vender principalmente com a questão do Belt and Road Initiative e a exportação de infraestrutura para outros países no que era o caminho da rota da seda e além ainda falar um pouquinho disso mais quando chegar lá né governança global e proteger os seus interesses em outros além dos mares né isso implica diretamente lá em Taiwan e o que eles consideram como seus desafios em termos estrangeiros né a questão de Taiwan relação China Estados Unidos e entra aí relação com os vizinhos onde vai entrar a questão Afeganistão Paquistão e diversos outros países dali agora a China tem uma particularidade no estudo do seu entorno estratégico das suas áreas de interesse né eles recebem desde sempre e há muito tempo investem nisso na interação com esses países né então eles fazem estudos muito específicos e com a participação de seja militares diplomatas e estudantes dessas regiões então isso facilita para eles um entendimento regional até antropológico conversando também com o professor outro dia ele falava né dificuldade americana por vezes de entender questões antropológicas nos países onde eles levaram a sua política externa internacional os chineses apesar de terem assim um isolamento que dificulta a quantidade de conhecimento que eles têm do exterior eles por se enxergarem diferentes e muito diferentes civilizacionalmente culturalmente do resto do mundo eles têm uma preocupação muito grande em tentar estudar e entender o outro porque eles sabem que eles são muito diferentes do resto do mundo né então essa é uma característica interessante dos aspectos culturais que a gente está falando e nessas relações que refletem em particular sobre essas ameaças então uma das coisas que os chineses lá no estudo que a gente fazia sobre o mestrado de defesa olhava sobre a questão aí do do Oriente Médio eram essas questões no quais eram as ameaças e qual o papel da China na manter a segurança do Oriente Médio veja bem isso era 2018 né bem antes da questão do reconhecimento diplomático da vitória do Talibã então eles já vislumbram a questão dele dessas interações e da necessidade de ter um ambiente estável naquela região para influir na política externa e interna chinesa esse é um exemplo olha quem está falando no estudo de estratégia lá e defesa e política externa chinesa na China sobre a situação no Oriente Médio no caso aí são oficiais da região com cursos de política e estudos estratégia dos seus países e trazendo as suas experiências para aquela discussão sobre uma região de interesse da China e eles encaram as ameaças os chineses eles tem um conceito alguns outros países em defesa e segurança trabalham como questões de segurança não tradicional em que eles englobam diversos diversas potenciais riscos e ameaças e é um conceito que eu acho muito interessante de verificar esse ponto sai do conceito tradicional de defesa tradicional para englobar problemas específicos de segurança externa extremismo religioso como está colocado aí a questão de refugiados olha ele já preocupado estudando a questão dos refugiados iraquianos causados pelo Daesh em 2018 então eles já sabem dos problemas que vão ocorrer por exemplo e provavelmente já estudaram sobre a situação de crise humanitária que vai gerar e vai gerar a chegada do Talibã no governo do Afeganistão em que pese eles repassarem uma imagem de coalizão mais moderada e em tese seguirem em alguns pontos de governança isso daí mas com certeza aí a experiência pessoal da crise humanitária que eu vivenciei no Sudão do Sul que não foi um aeroporto de Cabu mas eu vi o aeroporto de Bora o aeroporto de Juba e o de Enteb ocupado por aeronaves do Força Aérea Japonesa Chinesa Americana Inglesa tudo retirando os seus civis e militares da região porque os rebeldes estavam se direcionando com tropas blindadas para a capital foi um pânico guardado devido a proporção similar e trabalhei lá depois com toda a questão meu trabalho no doutorado é proteção de civis em área de crise e você pode ter certeza que devem ocorrer muitas situações de abusos e violência nessa ocupação ao momento em que esses estranhamentos eles começarem lá no Afeganistão e a China ela já enxergava problemas dessa natureza em relação às crises lá naquela situação então você vê que eles estudavam qual é o papel chinês na manutenção da segurança naquela região e olha o que eles diziam é problemas regionais hotspot problemas de áreas quentes e situações traumáticas ali por meios políticos e esforços para manutenção da paz e da segurança pelas regiões e o que ele usa para isso e para o desenvolvimento está aqui dentro das estratégias deles desenvolver e garantir a segurança através do desenvolvimento desenvolvimento nas outras diversas áreas econômicas de infraestrutura e com face nisso surgiu a Belt and Road Initiative que procura por meio de cooperações internacionais das mais diversas joint venture estado para estado união para união união para estado empresas particulares para estados para união e outros países exportar infraestrutura para países não só fronteriços mas que ocupem o entorno estratégico da China e essas rotas comerciais e de interação cultural social e etc que existem desde a rota da China e a preocupação chinesa com segurança ela é expressa muitas vezes aí está um exemplo disso quando a gente vai falar da questão Uigur terrorismo em relação com o Afeganistão sobre o tal do século de humilhações que ele chamava aí estão os números de perdas e invasões e coisas que eles sofreram todo nesse século então segurança é um assunto traumático e muito sério para a China inviolabilidade territorial e segurança interna porque os problemas deles e reforço tudo na China vira um mega problema pelas dimensões que eles têm ou foram problemas internos muitos deles relativos a religiosidade e que geraram revoltas associadas a questões de desigualdade social ou intervenções estrangeiras também muito traumáticas e você vê aqui é uma visão chinesa quando eu vou falar de segurança para a gente entender os outros às vezes é bom utilizar a ótica deles olha a preocupação com defesa externa nesse caso chinês lógica chinesa para a gente entender o raciocínio do planejamento deles onde está marcado de azul são onde existem bases e poderio militar estrangeiro que concentra 60% de todos os navios e aeronaves de guerra do mundo então vejam como o chinês com a visão histórica e cultural dele sobre segurança se enxerga nesse entorno essa é a perspectiva e aí a visão dele de integração através desse Belt and Road Initiative que procura resgatar as rotas marítimas e terrestres e através disso na visão estratégica chinesa inclusive combater a questão da instabilidade regional pelo desenvolvimento econômico e trocas sociais e comerciais e por onde ela passa pelo corredor do Afeganistão e Paquistão principalmente que foram áreas sempre sensíveis à expansão dessa ligação chinesa aí é mais um exemplo que a China olha né desafios para a China né terrorismo ele coloca lá está listado em um deles quando eles avaliam esse problema essa é também uma visão do Belt and Road Initiative só relembrando como eles enxergam isso daí tanto regionalmente você vai ver que acaba tendo ligações para o mar do sul da China e outra área de influência deles ali tanto quanto globalmente chegando até a Europa e além disso né se vocês forem olhar tem sites que mostram toda essa parte do Belt and Road Initiative e a sua expansão né e quando eu estava lá e estudava isso ela não chegava tão longe em termos de pensar já em tão grande no lado ocidental da África do continente africano né e muito menos em América do Sul e agora nos estudos e projetos eles já estão chegando e eu vou fazer essa ligação com o Afeganistão e a saída dos Estados Unidos depois para ser mais mais específico né então as relações chinesas com o Paquistão e o Afeganistão também elas circularmente estão ligadas à segurança da área como um objetivo estratégico de garantir a conectividade chinesa para a exportação e importação de sua produtividade e interação com o regional e global né então a China na sua visão com o mundo ela procurando se enxergar com uma economia de mercado que mantenha relações internacionais de comércio né e que consiga fazer com que as suas companhias sejam se tornem globais né ela utilizou a Belt and Road Initiative ou estratégia de desenvolvimento de infraestrutura financiamento às vezes doação acordos diversos para investir na estabilidade regional e ampliar a sua questão de projeção econômica e também na visão deles estrategicamente de estabilidade desse entorno em várias áreas de influência mantendo uma grande independência nas suas relações internacionais sendo paciente procurando outros caminhos né e esperando momentos oportunos mas traçando uma estratégia e isso é uma característica chinesa apesar das grandes rupturas continuidade de planos resgatar projetos estudar aprofundadamente a sua história e os seus projetos e fazer listar os seus problemas e botar eles numa fila de prioridade e eles têm uma vantagem grande nesse ponto isso é desvantajoso em outros são sistemas completamente diferentes né para comparar é difícil né fazer uma comparação dessa mas eles têm assim uma alternância de poder e divisões muito menor do que em regimes democráticos de partidos múltiplos né multipartidade então eles têm uma continuidade de projetos maior bom aí é uma palavra que eles usaram quando explicavam que diversas dinastias falharam porque não enxergavam nem os problemas internos nem os externos adequadamente ou privilegiaram um em detrimento de outros foresight é capacidade de ter uma visão sobre o que vai ser o futuro né é uma avaliação de de linha de ação de course of action eles procuram trabalhar com isso utilizar a perspectiva histórica a experiência que eles têm estudar culturalmente não só em outros termos mas eles estudam culturalmente politicamente é politicamente em termos amplos né lá do censo que eu tô falando as regiões de suas regiões de interesse pra a partir disso planejar as suas interações isso reflete no que foi feito quando o afeganistão e tocamos agora no ponto de segurança aí são imagens também de palestras sobre terrorismo lá estudos sobre terrorismo e se olharem no mapa mais acima à esquerda vão ver que inúmeros incidentes aconteceram pra aquela região e alguns aconteceram no centro da China como esse do Tiananmen e da praça de Tiananmen e quem for ver hoje o sistema de segurança chinês pra aquela região pras cidades maiores e que eles fizeram eles fizeram um grande investimento na segurança nessa área né e a estabilidade do Paquistão do Afeganistão e as medidas que eles tomaram e o posicionamento diplomático de procurar se relacionar previamente vai de encontro com os estudos estratégicos da China de possibilitar investimentos econômicos naquela que sempre foi uma região geoestrategicamente insegura desde a rota da seda pras interações no entorno estratégico chinês e projeção global porque passando daquele gargalo se vai em direção a Europa ao Mediterrâneo e diversos outros locais a regiões da Rússia e etc né é isso já vinha sendo trabalhado e já se tinha dentro dos dos interesses principais da China sob estabilidade regional e garantias de desenvolvimento sustentável para o seu entorno eu não estou dizendo isso em termos assim plenamente humanitários as nações os estados todos tem seus interesses mas a China estrategicamente foca em poder ofertar e proporcionar esse tipo de oportunidade aos seus não só os seus vizinhos mas em todos que estão naquele nesse entorno estratégico e na sua gama de relações né com isso aliviando uma questão que eles têm muito grande dentro desse non-traditional threats que inclui aí desastres naturais problemas internos de segurança epidemias secas enchentes e também o terrorismo e os extremismos que eles têm como conclusão o que a gente pode ver uma questão assim a gente pode esperar que antes só de concluir de passar se vocês quiserem entender como a China exporta esse relacionamento externo em diversas áreas procurem isso normalmente é público o que você acha tem os planos de cooperação chinês com diversas áreas eu estudei em particular com a América Latina e Caribe eles têm normalmente um planejamento dividido em 12 áreas econômica segurança cultura etc como eles vão fazer isso para cada região e essas interações como vão se desenvolver com isso você consegue entender um pouco de como eles exportam essas relações em diversos campos do poder em partes econômica militar cultural e como fazer essas ligações então a gente pode esperar que essas as relações da China com o Afeganistão elas resolvem um problema de segurança regional e de interesses estratégicos chinês pela consolidação da segurança tanto no corredor paquistanês por tabela quanto na parte ali da entrada da fronteira com o Afeganistão que no meu ver é subestimada pela análise que alguns estão fazendo da mesma forma que alguns riscos que eles colocaram ali do tráfico de drogas afegão afetar a China de certa forma isso até se quiserem perguntar depois ali da apresentação eu posso falar é a minha visão sobre isso é um artigo que saiu no Economista eu discordo daquela visão que eles têm ali eles estão resolvendo um problema milenar de segurança na região atendendo a uma demanda planejada estratégica deles de ampliação da sua expansão econômica e de outras interações com o entorno regional e global a gente pode esperar dessa questão que essas interações como eu falei pelo plano de cooperação que eles têm se ampliem com o Afeganistão para outras áreas o de receber a China ela é muito problemática e muito com receber refugiados mas ela pode incluir refugiados afegãos no caso por exemplo uma situação específica em acordo com o Estado para programas de estudo que eles têm inclusive com outros países né que eles têm cooperação você pode esperar investimentos chinês em termos de educação para a população receber estudantes do Afeganistão investir em estudos lá também em particular também em governança tem gente que está dizendo né e eu respeito e concordo que talvez essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão seja também além do cemitério de império né como foi falado um soterramento do state building né essa análise do economista sobre países próx corruptos que os Estados Unidos não souberam projetar as suas políticas de governança a China também pode aproveitar no nível político que a China tem uma universidade específica de políticas públicas então ela pode fazer uma exportação de políticas públicas para esses países através da formação de quadros políticos governamentais do governo quando se estabilizar na Afeganistão no campo econômico a própria desenvolvimento de infraestrutura já vai trazer já está trazendo para o Paquistão eu conversei outro dia com o oficial pastanês que está fazendo um curso aqui no Brasil e ele falava dos benefícios econômicos que estão sendo trazidos pelo Belt and Road Initiative para o Paquistão uma ampliação da cooperação militar com o Afeganistão a China tem décadas de experiência em formação de estrangeiros e capacitação militar tanto em guerrilha na época da Guerra Fria mas como em estudos de defesa regular ela recebe muitos estrangeiros de muitos continentes para fazer cursos lá e cursos de boa qualidade eu fiz um curso lá fiz o curso de política e estratégia de defesa os cursos chineses são bons eles têm experiência nisso e eles dialogam bem com todos as suas regiões periféricas de muitas décadas então você pode esperar que o governo afegão procure a China para o desenvolvimento do aprendizado de uma força armada com capacidade tecnológica ampliada como diversos críticos disseram quero ver como eles vão operar os pilotos a China é especialista em pegar povos que tinham problema de estabilidade educação formação educar e transformar em operadores de máquinas de guerra mais modernas também mas a formação que eu digo assim doutrinária de um exército regular e temas de segurança também o que como consequência pode contribuir para a questão da capacidade de manutenção da segurança e estabilidade pelo novo governo do Afeganistão reflexos para o mundo uma ampliação do Belt and Road Iniciativa e em consequência para o Brasil pode levar a uma aceleração do desenvolvimento dele na África como foi montado ali naquele ponto de estudo em consequência a chegada e expansão dele também para a América do Sul antes do que se esperava numa velocidade maior em consequência o maior crescimento econômico da China pode ser esperado dessa saída aí pelas oportunidades que estão sendo faladas aqui e por um outro lado talvez um surgimento de potenciais crises também pela disputa de influência daquelas áreas periféricas com a Rússia pela questão dessa provável mudança de eixo de poder que talvez a gente esteja vendo aí do ocidente saindo daquelas questões do oriente e a China e a Rússia se projetando muito mais claramente talvez a gente possa esperar também uma era de potenciais conflitos Marte parece estar em alta o que reforça como conclusão também a necessidade talvez da gente estar mais atento a assuntos de defesa assuntos de segurança dentro dessas questões de geopolítica para não acontecer de ser surpreendido geopoliticamente com a pior ou a linha de ação mais perigosa acontecendo nessas situações bom eu acho que era mais ou menos isso daí que eu tinha para falar eu termino aqui com mais um um coach aqui do Sun Tzu dizendo é um exemplo sobre a situação geopolítica toda vai ganhar aquele que souber lidar tanto com as forças superiores quanto inferiores quem consegue dialogar olha lá o que a China falava sobre aquelas relações internacionais de dialogar tanto com os poderes globais grandes poderes quanto com seu entorno regional procurando modo de dialogar com isso da forma possível e adequada e falando sobre defesa lembrando aqui nesse tal clássico do VGES se queres a paz prepara-te para a guerra não tem uma perspectiva belicista mas essas mudanças de eixos de poder elas levam a uma conclusão parcial parcial não mas uma colateral de que estudos de defesa estudos de guerra por mais que a gente não guerra não seja eu morei num país em guerra no Sudão do Sul posso falar isso com muita propriedade não seja algo desejável mas estudar defesa estudar guerra é necessário é necessário no campo de políticas públicas internacionais de relações internacionais entender essas dinâmicas se eu posso agradecer e fazer alguma propaganda que seja de falar olha aí estudamos África só é agradecer as conversas diárias que eu tenho com quem me permite falar sobre esses assuntos e que me lembram o quanto interessante é esses pontos e as diversas pessoas que estudam e trabalham aí sim especialistas em diversas áreas que estudam esses pontos que alguns eu falei aqui eu estou falando muito especificamente da relação China-Afeganistão num contexto histórico e cultural e uma análise sobre suas consequências possíveis mas se vocês quiserem falar sobre ou ver sobre o conflito em especial lá em particular o Sandro Sandro Teixeira trabalha esse tema sobre terrorismo tem a Monique que é uma grande amiga que fala e sobre o Oriente também a qual eu tive oportunidade de encontrar lá na China quando eu estava lá a gente visitou de fora mas esse local que está na foto terrorismo também professor Francisco Carlos trabalha esse tema professor Vicentino Ana Lúcia sobre questões geopolíticas de eixos do poder mundial e essas relações o Paulo Filho que estudou lá também trabalha relações geopolíticas chinesas a Janaína o Radar China faz trabalho magnífico em diversas áreas sobre China faz tempo que eu estava querendo conseguir dar algum apoio sobre isso daí muitos outros nomes eu agradeço a oportunidade Janaína estou à disposição para o que puder falar sobre esse assunto se tiverem alguma pergunta legal Rafael uma super aula super obrigada estou cheia aqui de ideias e coisas para falar vamos colocar a foto aqui de novo opa não é aqui ah se tirou não tem problema espera aí qual que você quer a última ali que você falou é que é do observatório sim o observatório eu tive eu tive uma conversa com a Monique lá quando eu estava lá foi espetacular o observatório ele serve de assim de uma comparação interessante sobre essas relações Oriente e Ocidente e culturas diferentes numa perspectiva um pouco diferente do conflito que normalmente a gente vê no choque de civilizações do Huntington eu não discordo tem muita coisa pertinente e boa ali mas uma outra perspectiva pode ser procurada apareceu apareceu ali esse observatório tem muito equipamento que foi levado pelos jesuítas para dentro da China e tal interessante sim bom vamos lá você estava falando sobre a Monique para quem não a conhece ela é uma das fundadoras do GEPOM que é um grupo de análise que olha muito para as questões do Oriente Médio eles têm página no Facebook a Monique está no Twitter acredito que o GEPOM esteja no Twitter também então e eles fazem lives específicas fizeram eventos específicos sobre a questão do Afeganistão e tem um outro evento Rafael no sábado pela manhã feito pelo pessoal do Observa China que também é um grupo de análise sobre a China e que eles convidam um jornalista que esteve já no Afeganistão que é o Araújo jornalista por sinal trabalhamos durante um tempo no mesmo veículo na RBS aqui no Rio Grande do Sul mas ele já saiu eu saí em 2007 enfim mas foi aí um colega lá das antigas ele vai para sábado no Observa China são eventos fechados mas as pessoas podem se inscrever não fica eu esqueci de falar no curso lá da China tinham três oficiais do Afeganistão então eu convivi alguns meses com com oficiais do Afeganistão também foi uma particularidade interessante a gente ouviu um afegão falando sobre o Afeganistão e falando inclusive sobre a presença americana lá a gente teve uma palestra do coronel Afeganistão falando sobre sobre a guerra no Afeganistão e o terrorismo no Afeganistão e a presença americana foi umas particularidades interessantes O Presley perguntou deixa eu ver aqui a pergunta dele sobre se você tem alguma percepção em relação à declaração do governo chinês que disse oficialmente que o Talibã é uma escolha do povo afegão e isso seria se isso seria de certa forma um efeito normativo da liderança chinesa no mundo acho que ele está se referindo também ao fato de que a diplomacia chinesa recebeu líderes do Talibã pouquíssimo tempo antes dos Estados Unidos anunciarem a retirada do país Sim assim sobre questão de política externa chinesa e normativas os chineses eles são bem claros em todas as conversas aulas e coisa lá que eles não exportam modelos de governo ou de Estado eles são muito categóricos em falar sobre isso na atualidade até porque é como falar se a pergunta vai para isso o Talibã como um movimento com o uso das armas tomou poder apesar de estar inserido a China falando sobre reconhecimento popular se ela estaria chancelando isso como uma coisa viável a China isso a gente conversa direto a Janaína fala a China é muito pragmática qualquer um que tivesse uma alternativa à questão americana no Afeganistão que desse segurança para os interesses chineses elas iam aprovar igual não é pela questão do modelo da forma como se chegou mas o resultado é que se chegou quando listei aqueles exemplos de como a política externa chinesa é vista pelos chineses como eles exportam é pragmatismo não interessa o modelo eles não estão dizendo olha minha visão sobre o que eu vivi lá e do que eu estudei olha eles chegaram é meu vizinho está na minha fronteira tem meus objetivos eu estou apoiando quem está aí não interessa como ele chegou não é mais ou menos assim muito mais do que dizer assim olha agora sou eu que eu apoio esse tipo de conduta ou eu apoio quem quiser fazer isso e coisa assim viram que eles só se aproximaram de fato apesar de estudar ter estratégia ter interesse quando eles viram assim que bom acabou mesmo o negócio né vão sair legal então agora eu vou lá o Neocon também comentou sobre trazer um especialista aqui em Paquistão e falar sobre os projetos do Belt and Road lá que são massivos e super importante enfim nossa quando a gente começa a mexer ali em China né são um manancial de assuntos é só você comparando a diferença da estratégia chinesa né mas no Paquistão foi a mesma coisa tinha oficiais paquistaneses também lá na China eu convivi um ano com eles lá eles se sentiam abandonados pelos Estados Unidos e foi os oficiais estavam fazendo o curso comigo lá eles tinham eles estavam previstos para fazer curso nos Estados Unidos quando deu a questão toda lá do do Osama e coisa e tal aquela intervenção americana os Estados Unidos retirou todo apoio do pro Paquistão quem acolheu os paquistaneses a China aí hoje ela está lá exportando desenvolvimento de infraestrutura para o Paquistão enquanto os Estados Unidos se ausentou do regionalmente abandonou literalmente o a influência que poderia ter lá é interessante eu li um artigo mais cedo de uma editora da revista L da edição norte-americana ela nem entrou em Belt and Road em Cinturão em Rota e nada disso ela estava falando de Afeganistão na verdade e aí ela fala houve um investimento sei lá se investimento houve um gasto de dois trilhões de dólares nesses 20 anos de ocupação norte-americana no Afeganistão e praticamente nada desses dois trilhões virou algum tipo de investimento em melhoria seja em infraestrutura seja na educação da população 60% é considerado analfabeta ainda no Afeganistão quer dizer você tem ali uns modelos que realmente acho que é muito fácil eles se sentirem pouco acolhidos pelos Estados Unidos essa é uma questão interessante e a China ocupa esses espaços se a gente trazer para a América Latina é um pouco semelhante durante anos os Estados Unidos pararam de dar tanta atenção para a América Latina a China em vários países durante alguns anos foi líder de fluxo de investimento se não existe você simplesmente virar as costas alguém vai ocupar esses espaços e a China tem ocupado isso que falou desses gastos e do que se faz quando você vai para políticas públicas internacionais algumas de defesa e segurança também que vai entrar emissão de página você tem certos conceitos de state building como eu falei e como andava conversando sobre isso com o professor também eu tenho as minhas críticas a certos modelos de state building que tentam forçar o Sudão do Sul foi um exemplo disso dentro da missão de paz de forçar um state building quando você não tem condições de segurança plena ainda eu sou meio roubeziano nesse ponto a segurança ela é primeva nesses casos você não consegue levar plenamente todas as outras áreas que também são importantes obviamente se você não tem bases de segurança e às vezes quem está implementando esses state building quer empurrar o desenvolvimento em todas as outras áreas também mas não conseguiu resolver o problema da segurança então você não vai conseguir acaba patinando é o que aconteceu no Vietnã é o que aconteceu no Afeganistão no Sudão do Sul e a China espera não ela espera o que? estabilizar a situação para depois entrar é um comparativo é super interessante Rafael a gente já passou aqui um pouquinho de uma hora a gente está com uma audiência super bacana mas o pessoal está quietinho o Con fez comentários fez perguntas enfim convido mais alguém se alguém tiver uma última pergunta mas enquanto isso vou fazendo alguns anúncios aqui tá bom primeiro não é nenhum anúncio queria convidar o Rafael para ele falar um pouquinho no futuro sei lá nas próximas semanas ou no próximo mês enfim sobre as questões de defesa da China e aí não focando apenas no seu vizinho ali mas entender como é que a China entende a sua defesa eu acho muito interessante também coisas que a gente já conversou no privado enfim que você fala sobre todo um mecanismo que a China tem de resposta a emergências dentro de casa eu acho bem interessante esse processo então se você pudesse dividir com a gente tudo isso seria bem interessante te deixo o convite vou fazer uns anúnciozinhos enquanto isso para ver se alguém faz alguma pergunta no dia 15 de setembro eu vou conversar com o professor Wallace Moreira que é da Bahia e a gente vai falar sobre agricultura ele é um dos autores de um estudo recente sobre a relação do Brasil com a China no campo de agricultura ele não é ligado ao agronegócio ele é um professor de economia então fez e é um trabalho que junto com IPEA também que é um dos é o nosso principal think tank da área de econômica então convido a vocês eu vou colocar nas redes com certeza esse convite ontem o governo brasileiro confirmou que vai fazer o leilão 5G em outubro desse ano então não vou falar ainda porque não fiz o convite oficial não está marcado mas quero fazer uma discussãozinha de 5G antes de o leilão acontecer então antes de outubro vocês esperem aí uma live de 5G pois é live de Paquistão já me pediram de China e Vietnã não consegui fazer ainda e recebi no canal algumas ideias para falar sobre o sistema de trabalho na China e recebi o seu microfone aí Rafael no computador entendeu e também sobre questões relativas a a toda o sistema de proteção social na China então sim precisamos falar sobre isso fica tudo anotado o Virgílio Lagman te dá parabéns Rafael que foi muito esclarecedor e bom tem uma pergunta aqui qual a possível resposta da China sobre a colocação feita pelo vice-presidente Mourão no Instituto Vilas Boas não sei qual foi a colocação do vice-presidente de Mourão no Instituto Vilas Boas sobre a China agora entendo que o vice-presidente tem uma relação bastante amigável e amistosa com a China ele é ele preside um organismo institucional dos governos brasileiros chinês que existe existe já desde o primeiro governo Lula né que é a COSBAN que é uma comissão de consertação que é sempre presidida pelos vice-presidentes do país esse ano deve ter cúpula provavelmente online né devido a pandemia ainda e as declarações do Mourão são sempre muito para ir para as questões técnicas eu não sei se você quer comentar isso Rafael porque nem está dentro do assunto né mas enfim é está meio fora mas é acho que você esclareceu né existe o a questão da da relação do cargo né do ocupado pelo na relação com a China então é normal que ele vá comentar alguma coisa sobre China eventualmente né frequência é o que acontece né essa declaração específica no Instituto Vilas Boas não sei eu também não porque o Mourão fez várias declarações sobre China ao longo desse ano o Wilton Wagner está dando parabéns dizendo que adora as lives do radar eu acho que sim nossa super obrigada Rafael porque você trouxe um mundo muito novo aqui pro radar assim todas as suas informações foram não digo todas mas a grande maioria foi inédita então foi uma grande honra te receber aqui enfim espero que você aceite o meu convite a gente fala no WhatsApp pra marcar mas acho que essa coisa de a gente falar sobre a defesa e todos esses sistemas chineses são bem interessantes te agradeço muito eu que agradeço a oportunidade mais uma vez obrigado obrigado legal então agradeço todo mundo fiquem seguindo o radar eu agora segunda, quarta e sexta estou fazendo não consegui começar às 11 e amanhã inclusive marquei uma reunião às 11 horas o programa se chama 11 horas porque é o fuso horário do Brasil com a China 11 horas então todas as segundas, quartas e sextas eu tenho trazido os principais assuntos ali bem rapidinho 10, 15 minutos falando do que está importando tanto na China quanto na relação sino-brasileira naquele periodinho pequenininho para a gente conseguir dar conta de tanto assunto ainda assim não dá fica muita coisa fora mas convido vocês a assinarem aqui o canal ouvirem e muitos dos nossos papos também estão indo para podcast então para quem prefere ouvir por podcast esse aqui estará também no podcast ainda essa semana Rafael muito obrigada boa noite para você boa noite para todo mundo que estava aqui obrigado tchau tchau